E aí zoeiros, beleza? Quem fala é o Milk? Galera, seguinte, estamos aqui jovens para mais um episódio aqui da nossa série de Foot Draft, galera. Começando aí um draft novo, né, pessoal? Novamente aqui nesses drafts marotos, galera. E seguinte, pessoal. Galera, hoje a gente vai começar aqui a fazer o time, tá, galera? Vai ser só a montagem do time mesmo, pessoal. E, cara, eu tô vendo aqui as formações aqui, mano. Eu acho que essa formação aqui é bacana, hein, cara? Parece com a formação que eu jogo lá, só que eu vou jogar com três zagueiros. Tá, eu vou jogar com essa aqui, três, quatro, três aqui. Beleza, vamos pegar essa aqui, galera. Vamos lá, então, escolher o time. Vamos nessa aqui. Tá aí, galera. Boa, velho. Tá lá, pessoal. Agora eu vou fazer o time que todo mundo quer, tá, galera? Vou fazer o time mais fácil de fazer. Então vamos lá começar com o Messi, né, galera? O Messi aí vai ser o jogador escolhido para o nosso ataque aqui como PD, pessoal. Eu não sei se eu vou fazer uma partida hoje, galera, porque eu tô muito na correria, então eu vou tentar procurar adversário. Se demorar muito, eu não faço. Se for mais rápido, eu faço, tá? Pro ataque aqui, galera, tem o Aguiche, que não tem nada demais aqui nesses jogadores. Então vamos pegar esse aqui, por enquanto, aqui, pra fazer ataque. Tá aí, de PE, galera. Vamos ver o que é que vem. Tá lá, galera, Neymar ou Marcos, galera. Eu vou de Neymar, velho. Vamos de Neymar, então. Vamos lá, ele tá metendo um time forte, hein, cara? Tá começando a ficar um time forte, hein? Podia vir o Cristiano Ronaldo agora, hein? Poderia vir o Cristiano Ronaldo, não, velho. Douglas Costa, Alexandro, que é um bom jogador também. Vamos fazer um... Se for pra fazer um híbrido, então vamos fazer um híbrido de alemão com espanhol, galera. Só vou pegar jogadores alemães e espanhóis, então. Vamos lá. Meio campista tá aí, galera. Tem o Kovacic, Vardero. Acho que eu vou de Kovacic. Tem o Parejo também, mas eu acho que desses aqui... Ah, tem o Castro também, né? Nem vi o Castro aqui. Ok, beleza. Joga no Borussia Dortmund. Ok, galera, vamos pro próximo aqui. Mais um MC, tá aí. Boa, Thiago, Schweinsteiger, Matuidi, Guarim. Parejo, galera. Acho que eu vou... Tem o Thiago aqui, que eu gosto muito, cara. Acho que o Thiago aqui, por ter um pouco mais de ritmo, é melhor, cara. Esse aqui tem mais passe, né? Mas eu acho que eu vou de Thiago aqui, que eu prefiro, beleza? Vamos aqui avançar pro próximo, cara. Tá aí. Ai, 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 galera. Só coisinha ruim, hein, pessoal? Só coisinha ruim aqui. Não tem ninguém de interesse. Tem o Traoré aqui também, né? Que é da liga... Ali da Alemanha, né? A Bundesliga. Beleza. Vamos ver aqui a zaga, velho. Tá aí a zaga. Começando com o Davi Luiz. Hum, caramba, galera. Tá difícil de vir jogador espanhol, hein? Espanhol, alemão. Tem aqui o Schultz do Hannover 96, aí. Cara, aqui eu não tenho nada que me interesse, velho. Acho que eu vou pegar qualquer um, galera. Vou pegar qualquer um aqui. Pega o Schultz aqui mesmo. Não vai me interessar em nada aqui esse jogador, galera. Tudo bem que ele é da Liga Alemanha, então dá pra fazer o trozamento. Boa, galera. Agora veio o Sérgio Ramos, o Rodrigues. Mas é claro que aqui eu vou de Ramos, né, pessoal? Não tem nem o que discutir. Ok, beleza. Sérgio Ramos no meio ali pra fechar. Tranquilo. Boa ou não? Não foi boa, não, galera. O zagueiro aqui... Mano, esses zagueiros aqui nenhum interessa, velho. Nenhum me interessa aqui, mano. Nenhum. Eu vou pegar o Ruth aqui do Leicester City, então. Porque ele é alemão. Pode ser que tenha algum alemão e pode dar o trozamento com ele. É, tem o Castro aqui, ó. É, mas aí pede o trozamento. Não adianta. Beleza. O goleiro, então, galera. Vamos lá. Vamos ver que vem pro gol, pra nossa equipe. Tá aí. Gol, Farman. Farman aqui é o melhorzinho. Ok, galera. Tá aí, então, Farman. Belezinha, galera. Deixa eu ver se aqui vai cair o trozamento. Ok. Beleza, pessoal. Vamos lá pro goleiro reserva. Poderia vir um Neuer pra nós, né, galera. Tá aí. Hum, Enie Maia. Enie Ma. Caramba, galera. Tá bem difícil aqui pra nossa vida, hein. Tinha que melhorar isso aí, cara. Tinha que melhorar e ver um goleiro mais interessante aí. Um goleiro não. Um jogador mais interessante. Um Cristiano Ronaldo. Um MD ali melhor, né, cara. Ó, no lateral direito tem o Coleman, tem o zagueiro aqui do Crystal Palace. Olha, se eu fosse montar um time inglês, eu tava bem, hein, cara. Mano do céu. Os zagueiros aqui. Nada, cara. Absolutamente nada, velho. Vou pegar esse cartinha verde só porque é legal. Tá aí. Vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Ok. Zagueiro Benatia. Boa, boa escolha. Tem o Sócrates também, mas eu acho que o Benatia é mais jogador que o Sócrates, cara. Ou será que não, mano? Não, pelas estatísticas ali. Olha, pelas estatísticas ali, o Sócrates é mais jogador que o Benatia, hein, cara. Então, eu acho que, olha só, 75 de ritmo contra 65, 60 de drible contra 61, 44 de finalização contra 53, 86 de defesa empata, o físico empata e esse aqui tem mais passe ainda, galera. Então, acho que eu vou aqui de Sócrates, mano. Gostei mais ali das estatísticas dele, velho. Então, tá ali, aqui ele vai subir o entrosamento, ok. Beleza, então, vamos lá, mano. Tinha que vir um jogador aí mais top, né, mano. Putz, só tá vindo coisa ruim, cara. Tá bem difícil pra nós as coisas. Tem o Alcott aqui que seria bom, mas a gente não tá jogando com o time da liga dele, com o time da liga da Barclays, né, cara. Olha, tá difícil, hein, mano. Cadê o Cristiano Ronaldo aí? E aí, agora vem um pacote que me interessa, né, pessoal. Ribeiria ou Mark Reus aqui, eu vou de Mark Reus. Mas, mano, esse pacotinho aqui já foi mais interessante, hein, velho. Esse pacote aqui já foi mais interessante. Ok, se eu colocar ele aqui vai dar mais entrosamento. Douglas Costa vai perder um pouco de entrosamento, mas eu prefiro o Douglas Costa aqui improvisado do que ele, do que esse Traoré aqui, né, galera. Ok, um pacote horrível, como sempre vem um pacote, né, cara. Não tem nem o que reclamar. Mano, a gente não tem atacante bom, cara. Um atacante lá no meio bom, centralizado. Tá aí, pessoal. Boa, cara. Garrett Bale aí pra nossa equipe. Perfeito, velho. Bale aqui. Então, Bale vai perder entrosamento se eu colocar ele aqui. Vai perder três entrosamentos se eu colocar o Bale aqui. Aí eu boto a Douglas Costa aqui. Tá, vamos improvisar sim, galera. Vou ter que fazer essa improvisada, essa... Botar o Sérgio Ramos pra cá. Ok. Aqui não muda em nada o entrosamento. Beleza, então. Ok, galera. Só preciso agora... Mano, preciso de um atacante agora, velho. Pra Turan. Trap no gol. Tem o lateral esquerdo. Tem o Pedro aqui. É, a altura aqui é a melhor opção. Tá, beleza. Vou colocar a altura aqui. Ia ficar com o meio de entrosamento. Então, eu prefiro o Douglas Costa na equipe. Tá, eu posso também colocar a altura aqui. E colocar o Douglas Costa pra cá. 85? Não, não vale a pena, galera. Não vale a pena. Deixa o Castro aí jogando. Beleza. Então, tá. Vamos ver, galera. Vamos ver o atacante, mano. O atacante principal, cara. É isso que a gente precisa de um zagueiro central, velho. Tá. ME, volante. É, cara. Não tá nos ajudando muito o jogo hoje não, hein, galera. Hoje o jogo não tá do nosso lado não, cara. Precisava de um atacante, mano. Eu não queria depender daquele atacante ali que eu deixei. Hum, caraca, mano. Carta prata, mano. Carta preta. Ninguém me interessa de carta prata. Vamos lá, galera. Tá quase chegando no final, mano. Algum jogador pra nos salvar. E aí, no ataque. Tá. Tem o Hulk. Tem o Close aqui, mano. O Close, mas ele joga na Itália, né, velho. Aí não vai ajudar muita coisa, não. Tem o Juan Mata, que é bom jogador. Mas, mano. Não veio um jogador interessante aí. Pro ataque tem o brasileiro. Tem o Hulk aqui, né, cara. Deixa eu ver. É, ia perder oito de entrosamento, cara. É que o... Tá, o Hulk tem entrosamento aqui com dois brasileiros. Ele é do Zenith. Não adianta... Será que se improvisar aqui? Vai perder nove de entrosamento. É, cara. Mano, a Gui Tchê vai ter que ser o nosso atacante, pelo visto, velho. Caraca, velho. Deu ruim pra nós, hein, mano. Deu ruim demais pra nós, velho. Mano do céu, cara. Caraca, galera. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo ruim, ó. Ah, entendeu? Uma piadinha? Não, não tô feliz, galera. Não tô feliz com esse time, mano. Ai, caraca. Eu odeio fazer esses times assim, mano. Quando não vem nada de interessante, cara. Podia vir pelo menos um técnico espanhol, um técnico alemão, né? Pelo menos isso, né? Aê, pelo menos isso, galera. Tá aqui, ó. Sobe o entrosamento. Não. Espanhol sobe pra 96 o entrosamento. Ok, galera. O brasileiro pra 96 também. Ok, 94. Beleza. Pegar o brasileiro aqui. Porque brasileiro é nóis, né, galera? Brasileiro é nóis, né? Tá aí, vamos contratar o brasileiro. Pessoal, se vocês escutarem o barulho de serra aí atrás, eles estão fazendo obra aqui em casa. Aqui em casa, não na casa vizinha, beleza? Tá aí, então, ok. Ficou assim o time, pessoal. Eu até não sei se poderia melhorar o geral do time aqui. Eu vou dar uma olhadinha no que eu posso fazer aqui, mano. Acho que não tem muita coisa que eu posso fazer nesse time aqui, não, velho. Ah, tem o Rafinha aqui, ó. Aê, tem o Rafinha aqui. Putz, mas eu não queria deixar o Douglas Costa de fora, galera. Ficou com 99 de entrosamento aqui. 4. O Thiago aqui perde um só. Mano, por que que fez tanto entrosamento aí o grande Rafinha, mano? Velho do céu, velho. Podia botar o Farina aqui. Não, galera. Beleza, velho. Mano, eu vou ter que deixar o... Eu vou deixar o Douglas Costa aqui no lugar do Rafinha, mano. Porque o Douglas Costa eu acho o melhor jogador, tá ligado? Então, realmente vale mais a pena ele, né? Então, tá, galera. Ficou esse time aí, mano. Não tem muito o que eu mexer aqui. Ah, poderia botar o Bale aqui. Mano, o que se eu fizer uma gambiarra aqui do caramba, velho? Mano, se eu fizer essa gambiarra aqui, será que vai ficar muito ruim, cara? Será, velho? Mano, eu não sei agora, velho. Se eu deixo essa gambiarra aqui ou não, velho. O que eu poderia fazer é colocar aqui o Rafinha aqui, então. Vai ficar com 95 o time de entrosamento. Tiraria o Douglas Costa. Mano, eu tô muito... Muito na dúvida do que fazer, cara. Aqui, 91 de entrosamento. Mano. Caraca, galera. Que confusão que eu tô fazendo aqui, velho. Mas, mano. O Castro tá ficando bem entrosado aqui. Fica com 95. Fica com 92, galera. Mano do céu, cara. Eu vou deixar o Douglas Costa na reserva. Deixo o Rafinha titular, então, pra ficar com 95. Vou improvisar o Bale no ataque, galera. Me chamem de maluco, velho. Me chamem de maluco. Se não der certo, não deu, galera. Se não der certo, não deu. Mas eu não quero depender de Aguirre no ataque, não, velho. Vamos testar aí o Bale. Eu vou ver, galera, se vai achar o adversário aqui. Porque demora, geralmente. E eu tô atrasadaço. Mas vamos ver se vai dar certo, velho. Galera, eu ia tentar fazer a partida aqui, velho. Mas não tô conseguindo me conectar mais ao Ultimate Team, velho. Não estou mais conseguindo me conectar ao Ultimate Team. Então deixa pra amanhã as partidas. E aí eu faço duas partidas pro vídeo. Vai ser tranquilo aí. Hoje a gente montou o time. Não sei por que que não tá conectando o Ultimate Team mais. Mas beleza, pessoal. Tô tentando conectar aqui agora os servidores da EA. Tá dando só problema, galera. Mas beleza, galera. Então é isso aí. A gente amanhã vai testar essa gambiarra aí com o Gareth Bale, né, cara. Espero que dê certo essa gambiarra, galera. Não sei se vai dar muito certo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Aquele abraço. Falou e tchau.